MÚSICA Espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Na pedra do caminho, você pode retirar De uma cor que tem o espelho, você pode se arranhar Seu bem ou mal é triste, você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL